Olha só, alimentos que compõem a cesta básica não serão afetados pela reforma tributária. O item que mais gerou polêmica na tramitação final da reforma tributária, a cesta básica, deve ter redução quando uma lei complementar definir a lista nacional de produtos que terão alíquota zero da contribuição sobre bens e serviços. A proposta que tinha antes, ela realmente iria aumentar o preço dos itens da cesta básica, mas havia um aumento em que os mais pobres teriam uma forma de retribuição, na forma de vouchers, que eles terão então um desconto quando forem ao supermercado. Mas a proposta não foi apreciada, não foi votada e passou então de que a cesta básica, no seu conjunto, vai continuar tendo uma redução nos preços dos itens da cesta básica. O economista destaca que desde o início deste ano já vem sendo registrada uma queda no preço da cesta básica, que chega a 6,38% em relação ao mesmo período do ano passado. A carne, segundo ele, também vem sofrendo redução consecutiva no preço. A carne, ela também tem várias quedas consecutivas neste ano e ela está mais barata do que no ano passado. A carne, ela está custando 15% a menos do que no ano passado. Essa queda no preço da carne está relacionada com o aumento da oferta da carne bovina aqui no Brasil. Houve um aumento na produção e com isso aumentou a oferta e os preços caíram, o que ficou mais barato agora para os consumidores. O texto aprovado na Câmara prevê o tributo reduzido em 60% para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde da mulher. Medicamentos usados para o tratamento de doenças graves, como câncer, terão alíquota zerada. Em contrapartida, produtos como cigarro e bebida alcoólica devem sofrer aumento nos preços. O principal item que está sendo discutido, o aumento, é o caso das bebidas, que já tem um alto imposto, mas terá um aumento ainda maior, uma vez que é um item que é supérfluo, não é necessário e nós sabemos que pode trazer danos à saúde e acaba aumentando o prejuízo também para o sistema público de saúde. Também o cigarro vai ter mais aumento ainda devido a essa questão da própria saúde. Olha, gente, o que a gente mais quer é que tudo o que fizeram lá em Brasília com relação à reforma tributária, isso dê certo e seja para o bem do povo desse país, que não merece mais continuar pagando um alto preço para viver. Isso não é de agora, isso aí é de sempre. O Brasil é um dos países que mais arranca dinheiro a partir do suor do seu trabalhador e do seu empreendedor. No sábado, no papo de redação, aqui esteve conosco o deputado federal Fernando Máximo. E ele nos deu uma entrevista, inclusive justificando do porquê ele votou contra a reforma tributária. E no meio à entrevista ele falou sobre a cesta básica. Eu disse para ele, o deputado, o senhor até agora só falou mal da reforma tributária, e agora falha alguma coisa positiva, porque é impossível não ter nada bom na reforma tributária. E aí ele me disse o seguinte, olha, uma coisa boa foi que no texto original da reforma tributária estava todo ele contendo a líquido, as altas, altíssimas, para a cesta básica. E nós, deputados da oposição, palavras do deputado, isso está no canal do YouTube da CIC TV, ele vai lá, que você vai comprovar isso. Ele disse, o que nós conseguimos, nós da oposição, é que na negociação se reduzisse a zero os itens da cesta básica, no que refere-se à alíquota. Evidentemente que ainda tem um porém. Não se sabe ainda quais são os itens que vão compor a cesta básica. Isso vai vir de acordo, através de uma lei complementar, que aliás não precisa mais de três quartos do plenário, ou de dois terços do plenário, melhor dizendo. Não será mais necessário, porque lei complementar se vota com a maioria simples de presentes lá no plenário. Se tiver 100 deputados presentes, 51 votou, acabou o negócio. E assim vai ser tudo o que é, muito da lei complementar, muito da reforma tributária, vai ser regulamentado em lei complementar. E aí o governo certamente vai atropelar e passar por cima. Vamos confiar que ele traga coisas boas, como eu envio leis complementares que efetivamente possam ajudar a melhorar a vida do brasileiro. De qualquer maneira, segundo o deputado Fernando Máximo, esta alíquota zero para os produtos da cesta básica foi uma conquista da oposição e não veio no texto original da matéria.